Oi internautas, hoje a TV Caju veio conferir a terceira edição do Câmara Intenerante que hoje ela está aqui na comunidade do Riacho do Brejo trazendo pra vocês da comunidade ações como esmaltação, escova, cadastro único, entre outros Venha conferir com a gente O seu nome é Ruidinho, o melhor da região O seu quarto de galhar, a boneca de papel, a boneca de papel Sem rapaz de bocado, sem rapaz de lugar Sem rapaz de lugar, sem rapaz de lugar Estamos aqui com Josiel, que é o morador da comunidade do Riacho do Brejo Josiel, fala um pouquinho aqui pra gente como que é receber essa ação aqui na comunidade Bom dia a todos Com muita alegria que recebemos de fato essa ação De parabéns à Câmara de Monte Alegre E a toda a comunidade que participa, a TV Caju Eu de fato tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês E parabenizar a Prefeitura Municipal Por vir até as comunidades e dar voz ao povo De fato, a Prefeitura é feita pelo povo Há quem diga que todo o poder emana do povo Não é isso? Estamos aqui com o vereador Jean Nilson O vereador, além de estar aqui representando a Câmara Municipal Ele ainda coloca a mão na massa Jean Nilson, fala pra gente a gratidão de estar aqui em meio à comunidade E trazer todos esses benefícios pra eles Olha, é uma satisfação muito grande Esse projeto que a Câmara Municipal implantou Onde estamos aqui em Riacho do Brejo Com a terceira edição já Apresentando as ações que a Câmara pode trazer pra um cidadão E eu, como vereador, estou exercendo a minha função de cabeleireiro Dando a minha contribuição Atendendo aqui, fazendo os cortes Deixando as pessoas com visual mais Com mais elegância nas pessoas Pra que a gente possa realmente deixar as pessoas Satisfeitas com a nossa atitude E essa equipe que se forma Que chegam até as comunidades Como a gente já fala, né? A Câmara está tendo um encontro com o povo A gente, além da Câmara estar aberta as portas para a população A Câmara agora tomou essa iniciativa de chegar até ao cidadão Através dessa ação de cidadania, né? Que faz com que as pessoas participem E realmente sintam e conheçam o trabalho efetivo Que a Câmara tem à disposição da população Música Estou aqui com a moradora da comunidade Dona Aparecida Dona Aparecida, o que a senhora está achando da ação E do resultado da escovação do seu cabelo? Achei muito bom, né? Música Estamos aqui com o Dr. Kleber Dr. Kleber, mais uma bela ação do Câmara Intinerante É a ação sendo abraçada pela comunidade Pelas pessoas da comunidade Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da gratidão De ser o autor desse projeto É a satisfação, na verdade Estamos aqui realizando a nossa terceira edição Do projeto Câmara Intinerante aqui De Monte Alegre E mais uma vez Vocês estão vendo aí a participação Ativa da população O pessoal falando muito Reivindicando, parabenizando Criticando E essa é a intenção da Câmara É ouvir o povo Ouvir para que a gente possa Chegar junto às secretarias municipais Ao prefeito municipal E tentar resolver Esses problemas que nós detectamos No dia de hoje aqui A dificuldade, às vezes Das pessoas que residem aqui na zona rural Se deslocar, né? Até o centro, até a Câmara E procurar o seu vereador Então estamos aqui Entregando o microfone às pessoas Para fazer a reivindicação Além disso, a oferta de serviços Que nós estamos realizando na manhã de hoje Serviços, né? De todas as formas De beleza Serviços de atendimento jurídico Atendimento social Atendimento com nutricionista Um atendimento que eu venho sempre falando aqui De fisioterapeuta Com a fisioterapeuta fazendo visita domiciliar Em cada casa aqui na comunidade Que tenha alguém que necessite De cadeira de rodas De muletas De próteses De ópticos Que a gente possa conseguir gratuitamente E logo mais estar entregando A essas pessoas Então é isso Em resumo O serviço que a Câmara tem disponibilizado E não esquecendo ainda Do serviço de emissão De cédula de identidade Que é realizado diariamente No prédio anexo Hoje da Câmara Municipal Doutor Kleber Parabéns A toda a equipe A você Por ser o autor do projeto E conta aqui pra gente Qual a próxima comunidade A receber a Câmara Intenerante? Olha, eu não poderia deixar também De agradecer A todos os vereadores A união que nós temos Dos 11 vereadores Da Câmara Municipal De todos os servidores Que se envolvem Que se dedicam Que se empenham Em estar aqui Doando um pouco do seu tempo Para a população E a gente já tem Um planejamento De que no final do mês de junho A gente possa ir A comunidade De Olho d'Água Música De que no final do mês de junho